E antes da gente iniciar esse vídeo aqui com as notícias do nosso Cruzeiro, venha aqui pedir o apoio de todos vocês que estão visualizando este vídeo pra tá deixando o like no vídeo aí que fortalece bastante o canal Unidos pelo Cruzeiro e pra aqueles que ainda não é inscrito no canal que possa tá se inscrevendo. Naquela marca que foi contratada pela diretoria anterior, né? Fizeram várias contratações e agora a equipe do Ronaldo Fenômeno vai passando aos poucos o pente fino, liberando alguns e acertando com outros. O Edu, que foi contratado por aquele pessoal, vai ficar no Cruzeiro. Foi contratado pelo Alexandre Matos, junto com o técnico Vanderlei no Xemburgo, que ainda estavam no Cruzeiro. Ele vai ficar no Cruzeiro. Ele vai se apresentar no dia 4. Foi comunicado a ele que no dia 4, na apresentação do elenco, na terça-feira da próxima semana, que ele esteja em Belo Horizonte pra apresentação na Toca da Raposa 2. Foi contratado junto ao Brusque pra contratar o centroavante. O Cruzeiro pagou 600 mil reais ao time de Santa Catarina. O pagamento foi feito no dia 22 deste mês. Agora, quem não fica, o lateral direito parar. Esse aí não vem mais. Um dos contratados pra próxima temporada, ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro. Os empresários do Ala já emitiram uma nota nesta semana explicando que entraram em um acordo com o Cruzeiro, com o novo Cruzeiro, com o Cruzeiro SAF do Ronaldo Fenômeno, porque ele viria por causa do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo queria o Pará. Só que, como o Luxemburgo foi liberado, o Pará resolveu também não vir mais. O zagueiro Sidney é outro que não vai permanecer. Ele não aceitou a proposta de redução salarial. O empresário do jogador ameaçou, inclusive, a entrar na justiça contra o Cruzeiro. O goleiro Jailson ainda não definiu a situação dele. O empresário do Jailson recebeu uma ligação da diretoria do Cruzeiro, segue conversando para destravar o seu futuro. Jailson tem 40 anos, foi contratado pela diretoria anterior, mas não deve permanecer pelo que apuramos junto a algumas fontes ligadas ao novo Cruzeiro. Jailson não deve ficar. Agora, por que eu falo que não deve ficar? Porque ainda não está acertada a permanência do Fábio. O Fábio é um dos líderes do Cruzeiro, tem uma história fantástica com o Cruzeiro, mas tem um salário alto também no que se refere a essa nova gestão. A nova gestão já trabalha com outros valores. Aí agora é acertar ou não a permanência do Fábio. Ainda não está confirmada a permanência do Fábio. Se não confirmar o Fábio, não pode também liberar o Jailson. Então isso deve acontecer e deve ser anunciado já na próxima semana, João. Bom, Emerson Romano, a grande expectativa no Cruzeiro é para a chegada do Ronaldo. Sim. E o que será do Cruzeiro pós-Ronaldo? O que você espera desse Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno? Eu espero que o Cruzeiro tenha uma reorganização de rota. E principalmente de um Cruzeiro muito pés no chão, João. Isso ele já está mostrando, principalmente alguns contratos que foram feitos antes da assinatura do acordo com ele, de parceria com ele, e um Cruzeiro muito consciente do que pode gastar e do que pode fazer na próxima temporada. É isso que eu espero. Eu vejo um Cruzeiro muito pés no chão. Ô Romano, você acompanhou o processo de reconstrução do América. Sim. O que você enxerga no processo de reconstrução do América que pode servir de exemplo, de modelo para o Cruzeiro? Eu contava no Bastidores essa semana que, eu não sei se você cobriu o América já na época, mas eu me lembro do América no módulo 2 do campeonato. Em 2007. O América no módulo 2, assim, na terceira divisão do brasileiro, com uma receita de 30 mil reais por mês. Isso não paga o salário de um jogador ruim no futebol. Sim. E disso o América foi trabalhando, trabalhando, se arrumando, e hoje o América é um time de Copa Libertadores. O que você viu, o que você acompanhou nessa reestruturação do América que pode ser um bom exemplo? Pés no chão. Muita consciência de que você não pode gastar mais do que arrecada. O América começou muito esse trabalho de reestruturação em cima disso. O América, para você ter uma ideia, onde hoje é o shopping, que o terreno é do América, o América devia IPTU, o América devia contas de água, circos chegavam e armavam lonas no terreno e não pagavam aluguel. Era uma verdadeira bagunça. E aí, a gente tem que chamar atenção ao trabalho muito árduo que foi feito pela diretoria do América. O América começou a pagar os seus tributos, renegociar, buscar aqueles credores e falar, olha, eu não tenho condição de te pagar tudo isso. Se você reduzir, eu consigo te pagar, vai receber, porque senão vai ficar protelando, a gente vai ficar empurrando aqui e você não vai receber. Então, esse trabalho de reorganização, não só estrutural, mas política e financeira do clube, foi fundamental para que o América chegasse aonde é hoje. Até o ano passado, e eu falo até o ano passado, na verdade, ainda estamos em 2021. O América não pagava salários para um jogador nos 400 mil reais, que se a gente pegar jogador de prateleiro de cima é salário mínimo no futebol brasileiro, 400 mil. O América não pagava esse valor. Por quê? Porque o América pegava esses 400 mil e pagava parcelas do Profute. Então, o América hoje, por exemplo, é um clube em dia no Profute, com metade da sua dívida totalmente renegociada. Então, é esse o caminho do Cruzeiro, e me parece que é esse o caminho que o Ronaldo está tomando, que é de conscientização, de não gastar mais do que vai arrecadar, para uma reestruturação. O Cruzeiro, gente, ele vai ser remontado pelo Ronaldo. E é isso que chama a atenção. Parou aquele negócio de ficar com devaneios, de trazer jogador, ganhar 250 mil para disputar uma Série B de brasileiro. Até porque tem uma coisa simples. Agora, se gastar mais do que pode, vai para o bolso do Ronaldo, ele que vai ter que pagar. Pois é, ele também. Quando tem dono, a conversa é outra. Exatamente. Quando você tem dono, aí o negócio é completamente diferente.